E nós estamos indo para a parte 2 A menina Patricinha Gente, como é que vai ficar? Como é que a Manuela vai fazer Mais a Maria Luísa? Só vocês que já sentiram, gente Já venceu lá tudo, olha A gente já teve que vestir o mesmo look Que a Manuela vestiu naquele dia E o mesmo look que a Maria Luísa vestiu E a Patricinha também vestiu Vocês querem ver? Vem comigo! E não esqueça de se inscrever e dar um like Se inscrever no canal, viu, gente? Beijos! Bom dia, amiga Eu já pensei em tudo Para fazer com aquela Patricinha Olha, vamos ficar tentando Tentando, tentando, tentando Já adoro de cabra sem Patricinha, gente Qual é o primeiro? Esse mesmo Eu sei que não gostaria de saber depois Toma? Não conhece que eu não acho que eu não Ela acabou E normalmente ela acabou Pensava que ela não ia acabar mais Ela pensava Tô pra ver O que é? Não é assim que eu não quero ver ou não? Não Não Lá vem aquelas leitinhas Novamente Aquela Manuela Mas ao invés de Jalas Fica olhando Calma, amiga, calma Calma, calma Calma, calma Vamos lá Eu vou comprar bem na cabelo dela Tá malhado Caralho Então, assim, ó Vai, vai, vai Vem lá Vai, 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 vem Não falei bem, viu Não falei mal Tá vindo aquela minha de novo O que é que você quer comigo novamente? Nós não já conversamos, garota? Olha aqui, menina. Eu não respondo ninguém, ouviu? Ouviu? Você é uma surda aqui, hein? Olha aqui, menina. Olha o que eu falei com você, ouviu? E olha, você só mentira. A Grilhão vem com o pautão. Olha que você só mentira. A porquê você não mentira? Só eu e não você, ouviu? Calma, calma. Calma, calma. Só vim aqui a falar com você, rapidinho. Precinha. Bom. Ele veio me arrumadinho. Bom. Vamos passar pra provas. Vamos falar com as ideias. Você não vai trabalhar com a gente. Acabem. 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 Só que hoje você vai levar um bom não. Vai levar um bom. Quase esqueci. O que é maldito é melhor dizer nada. É nada. Não, não. Tchau. Salve você também. As vezes você tá ficando olhando. Eu acho que elas estão procurando alguma coisa pra mim fazer uma coisa ali minha. O que será, hein? Mas eu tenho que descobrir. Eu tenho que descobrir. O que será que elas estão encontrando agora pra você comer? Eu tenho que ficar atenta. Muito atenta. E o que ela falou, o que ela falou? É lindo. É agora. É da fina. É da fina. É da fina. É da fina. Eu vou aproveitar. Água daqui. Água daqui. Vou jogar a cenela. Ela ralou um e tudo nela. É. Água. Vai lá, vai lá, vai lá. Desculpe. Ah, já vou falar de novo. Corpo de filhos, não sei. Você de novo. Agora vem a Manuela. Calma, não. O que eu preciso? Você não quer vir aqui? Pode dizer que eu consigo. E o que você correu em sua mão, hein? Desse corre aqui. Me der. Me der. Me der esse corre. Você me malhou. Agora você vai ver. Ah. Só minha direta. Ah. Se você conseguisse matar os dois desgraçados, se você conseguisse matar os dois desgraçados, eles eram feridos em casa. Professor, eu te encontrei. Onde é que ela mandou lá na minha sala? Ela pegou e roubou o iniminho aqui, ó. Não fui eu, não, professora. Foi ela. Ela jogou o iniminho? Não, professora, eu não posso limpar o almoço e levar numa louça. Mas não foi eu. Mas não foi eu. Professor. Professor, eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo fazer esse trabalho. Não vou. O que é que você quer? Você gosta da queda de fila? Eu vou me achar muito engraçado. O que você quer? Que eu limpo aquela bagunça? Mas então ela ficou brigou, foi com você, não foi com o meu. O que eu limpo? Aquela bagunça que você fez. Pra eu achar. Só que não. Minha amiga é minha irmã. Minha amiga não vai limpar nada, que não foi ela. Você quer me tirar aqui, meu? Não fui eu. Foi ela. Então ela só vai ter que limpar. Ela não vai conseguir limpar com nenhuma louça. Então eu... Não, 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 não. Bye bye. Gostei muito. Tá pensando que eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Nada. Louco, eu tenho que limpar a mão daquela metida. Pera aqui, você. Você não vai fazer nada. A porta é morrer para a vida. Aliás, se eu disser, ela vai botar todo mundo contra mim. Uma sujeirinha dessa? Não, 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 não. Tudo que eu faço, eu tenho que parar para aquela metida. Continua. Eita, opa. Gente, foi problema. Então, cara, vocês vão gostar do vídeo. A Patricinha 2 disse que eu acabei de tomar o ar com o senhor. Gente, foi muito legal. A Patricinha levou um polão de arroba bem na cara. Eu saí correndo, gente. Foi muito bom. E a Manoel ainda ficou. A Manoel teve que pagar o pato que eu fiz, não foi? Ela quase não fazia nada. A Patricinha 4 limpou a coisa. Mas a Patricinha não fez foi em nada que a diretora mandou. O que será? Será que a mamãe vai dizer para a diretora? Ou então a mamãe vai dizer? Será que a mamãe vai dizer? Não. Vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. Na parte 3. É, gente. Foi triste, né? Mas é isso, gente. Não precisa jogar os outros que são próprios. Você é rico, viu? Eu sou pobre. Você que também assistindo é pobre. Alguns que estão me assistindo é rico, gente. Mas não é isso. Todos nós estamos iguais. Viu? É, gente. Eu ficando por aqui. Um beijão. Dá o like. Se inscreve no meu canal, viu, gente? É, gente. Eu vou ter que limpar essa bagunça que eu fiz. Olha isso aqui. Nem vai rir nem gostar direito, ó. Olha pra mesa. Tô segurando isso. Ela tem que limpar tudo. Um beijão.